Está ao meu lado o Douglas, a Miriam, são casados e juntos há pouco mais de 10 anos. O fruto desse amor, está aqui no colo da Miriam, é a Isa, que inclusive amou muito estar perto do Mineirinho. Depois de muito trabalho, eles conseguiram construir uma casa. Como é que foi para poder chegar até onde vocês chegaram? De muita luta, viu rapaz? Graças a Deus, de muita luta. Persistência, né? Tem que persistir nos seus sonhos, né? Você consegue. Mas aos certos momentos, sim, já pensei em desistir. Mas com persistência, né? Falei, vai que o dia é mil. Imagina se você pensasse nessa última semana em não comprar o Super Vale e não tivesse comprado. O que aconteceria? É, o cavalo ia passar. O cavalo riado só passa uma vez, hein? Exatamente. Pode deixar a gente comprar, hein, gente? Então a persistência te levou a faturar mais de 50 mil reais? Exatamente. Com resistência. Agora conta pra gente aqui sobre o título digital. É simples? Muito rápido de comprar, viu gente? É fácil? Demais a conta. É seguro? Demais também. Tentar sorte, né? Porque é uma forma mais rápida. Às vezes a vida da gente é corregueia pura, né? Durante o dia. Então ali o aplicativo é só abrir, passar o cartão, né? O Pix, dinheiro lá. E pagar e tentar sorte. Quanto tempo levaria pra poder juntar mais de 50 mil reais com o salário que você tem e com as despesas que tem de casa? Rapaz, não é precisamente uns 25 anos, hein? Fará o que com essa premiação? Terminar a minha casa, minha reforma aqui, comprar um carrinho, né? Pra passear com a família, né? Agora sim, o checão tá aqui em 52 mil e 500 reais. Na mão dessa linda família, eu tenho certeza que você era muito bem empregado na história deles. Ô, Leila, enquanto você conta a história do próximo contemplado, a gente aqui faz festa! Ei, Bacelar, o outro contemplado é o De Jairo, daqui da cidade de Chalé. E adivinha só, ele também comprou digital. Comprou online, não é isso mesmo? Isso, comprei online, pelo aplicativo do Supervac. E você compra só online ou você compra também com os pés quentes? Eu compro também com os pés quentes. Com a Tocinha que perde casa, ela tá sempre ali, aí eu comprei algumas vezes com ela. Olha só, gente, dessa vez o De Jairo deixou pra comprar, assim, no último minuto. Foi sábado, às 11 horas da noite. Como foi isso? Conta pra gente. Ah, eu tava assistindo um filme e aí, do nada, me deu vontade de arriscar. Você lembrou do Supervac. É. Eu fui e arrisquei. Você já tinha o aplicativo no seu celular? Já tinha o aplicativo no meu celular. Uma coisa que aconteceu na minha vida. Vai me ajudar bastante. Chegou num momento bom. E, graças a Deus, a gente vai fazer bom uso dele. E eu tenho muito a agradecer. Vai trazer mais tranquilidade. Vai me trazer uma estabilidade maior financeira agora, no início do ano. Vai trazer a possibilidade de eu fechar o ano no azul. Porque já entrando o ano assim, tudo indica que vai ser maravilhoso esse ano. E tudo graças ao Supervac. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Bom, paga um bocado de conta, o resto coloca no banco. É o jeito. Vai sobrar bastante, né? Vai sobrar um troquinho. E você aí de casa, tá esperando o quê? Garanta já o aplicativo no seu celular. E olha só, quando você adquire o título Supervale, só concorre com o Leste de Minas. Assim fica muito mais fácil ganhar. E olha, no próximo domingo, o Supervale traz a nova Fiat Strada no quarto prêmio. Não fique de fora. Vem pra sua mudança de vida. Vem pro Supervale. Bora comemorar? E aí E aí E aí